Projeto Estrela do Mar? Projeto Borboleta? Pô, que loucura é essa? Os dois. Mas nenhum foi mais bizarro que o Projeto Mágico. Eu tava ferrado nas mãos do Eclipse. Tipo, o cara era a porra de um deus. Não sei como, acabei encurralando o sujeito. Ele ficou tão assustado que lançou um feitiço que me mandou pra cá. Deve ter pensado que ia se livrar de mim me mandando pra cá. Mas quer saber? Tô me sentindo em casa. Esse lugar precisa de paz. E como eu, o povo daqui vai fazer de tudo pra conquistar ela. Então pode mandar Shao, Hegel e aqueles feiticeiros escrotos. Eu vou matar todos eles sem dó.